Oi gente, aqui é a Kevlin e hoje eu vou responder uma tag pra vocês pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais do meu cabelo, um pouquinho mais dos meus gostos e eu acho que essa tag vai ser muito interessante pra deixar registrado aqui no canal, né? pras novas pessoas que virem poder conhecer um pouquinho sobre esse cabelo, sobre a minha pessoa o nome da tag é Meu Cabelo, ela é da Juliana Goz eu vou deixar o link da tag aqui embaixo, na descrição e na descrição também tem o link de alguns produtos que vocês podem comprar da loja da Forever Lease e também da Amazon com desconto, tá bom? clicando no link aqui embaixo na descrição, vocês são direcionados direto pro produto pra você que é novo aqui, seja bem-vindo aqui nesse canal a gente fala sobre rotina de dona de casa e cuidar dos capilares então se esse assunto te interessa, não se esqueça de se inscrever deixar o seu like e também comentar aqui embaixo, então bora pro vídeo pergunta número 1 Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? eu usei alguns anos atrás o kit da Euseve, óleo extraordinário e ele deixou meu cabelo bem oleoso, na época, né? antes de eu usar ele, meu cabelo era de normal a seco ele era normal, na verdade, nunca foi seco, ressecado, nada disso aí depois que eu usei esse kit da Euseve, óleo extraordinário eu senti o meu cabelo bem mais oleoso eu tinha que lavar ele com muito mais frequência sendo que antes ele durava mais de uma semana pasmem, sim, eu demorava mais de uma semana pra lavar o cabelo ele durava mais de uma semana com ele intacto meu cabelo ficava, tipo, sem oleosidade nenhuma na raiz nem nas pontas, nem no comprimento e o penteado durava também muito mais depois que eu usei ele, não, meu cabelo ficou mais oleoso eu costumava falar que meu cabelo ficou misto, né? só que até no passado, parando pra pensar, quando eu comecei os cuidados de novo com o meu cabelo meu cabelo não ficou mais dessa forma então eu acredito que hoje meu cabelo tá normal, de novo ele não é oleoso, não é misto, tá normal dois, defina basicamente como é seu cabelo natural crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc então, meu cabelo natural, meu cabelo, ele é um crespo natural, ele é grosso é um cabelo crespo, grosso, armado, volumoso não define encaixo, sabe? ele não é um cabelo que define encaixo eu tô falando isso pra vocês, essas características do que eu me lembro do meu cabelo quando eu era criança, tá? porque desde muito novinha, eu comecei a alisar o meu cabelo novinha que eu digo criança mesmo sete anos, eu já tava alisando sete, seis anos por aí, né? eu acho que era aí, sete, seis anos eu já tava alisando o meu cabelo então, assim, eu não, né? é o meu responsável mas meu cabelo, naquela época, não formava cacho e era um cabelo bem, bem, bem crespo super embolado meu cabelo sempre embolou muito demais da conta demais, demais, demais e esse foi o motivo de ter alisado porque ele embolava demais, eu sofria muito três, qual a cor natural? meu cabelo, ele é um castanho médio a claro tá? de médio a claro no sol, ele fica mais... mais claro ainda então, é um castanho médio quatro, você tem algum tipo de química nos cabelos? sim, eu uso progressiva atualmente mas, eu passei a maior parte da minha vida usando relaxamento de guanidina e progressiva conformal aí, depois de um tempo quando eu passei a cuidar do meu cabelo sozinho em casa eu passei a usar somente o guanidina da embeleze e eu fiquei por anos e anos e anos só com a guanidina da embeleze e agora eu fiz progressiva sozinha não estou fazendo uso da progressiva junto com a guanidina eu não passo mais guanidina e estou passando só a progressiva essa é uma pergunta muito, muito, muito recorrente aqui no canal gente, eu só estou usando progressiva eu parei com a guanidina e passei só a progressiva, tá? e não pretendo fazer junção de duas químicas mais o que você mais gosta em seus cabelos? no meu cabelo, o que eu mais gosto? é a força que ele tem pra aguentar tudo que eu já fiz nele meu cabelo é muito resistente, gente tem que ser uma junção de besteira pra ele dar ruim, né? como eu fiz aí, recentemente uma junção de besteiras mas assim, meu cabelo sempre aguentou muito bem o trampo desde que eu me entendo porque, tipo, eu passava relaxamento no mesmo dia eu passava progressiva com formal e daí eu lavava uma vez na semana às vezes passava, tipo, uma semana e dois dias uma semana e três dias aí que eu lavava ele de novo às vezes ainda eu só lavava com shampoo e condicionador e passava chapinha e ele aguentava o tranco, entendeu? então assim, eu acho que meu cabelo é muito forte porque já era pra me ter ficado careca e eu nunca tive corte químico de ficar só uma parte assim, sabe? do cabelo nunca foi sempre um corte químico que caía aqui assim mas, em contrapartida, meu cabelo também nunca se desenvolveu dessa forma, né? nunca foi bonito dessa forma como ele tá agora porque, justamente, lavando uma vez na semana não tem como é... número seis se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles o que seria? ai, como mágica? alguma modificação? gente, eu acho que eu deixaria meu cabelo de ondulado, acacheado sabe aquele cacho bem aberto? seria o meu cabelo e grande com muito cabelo, muito volume tendo que pegar com as duas mãos assim pra fechar sonho, né, gente? mas como mágica eu deixaria meu cabelo de ondulado, acacheado e grande grande e volumoso muito, muito, muito armado assim sabe aqueles cabelos cachados de pirâmide? então sonho número sete está planejando alguma mudança? cortar, alongar, colorir colorir, alisar, etc bom, mudança no meu cabelo colorir, não eu não gosto de pintar cabelo algumas pessoas falam pra me pintar meu cabelo mas eu não gosto de pintar cabelo eu não me vejo, tipo, com cabelo vermelho azul, verde, rosa e também cabelo preto não gosto o máximo que eu me vejo é pro meu cabelo descolorido pra deixar ele mel como eu já tive quando eu tava com o mega ré planeja alguma mudança? eu não estou planejando porque eu não tenho dinheiro pra fazer o que eu gostaria mas eu gostaria muito de botar o mega ré de novo eu vivi grande parte da minha vida colocando o mega ré e trança a mudança que eu mais penso em fazer é colocar trança tô doida pra colocar uma trança no cabelo e colocar o mega ré mas o mega ré eu preciso de dinheiro e a trança é só preguiça mesmo e também aqui no canal não tá fazendo muito sentido no momento eu colocar a trança no cabelo mas eu quero colocar a trança qualquer hora eu apareço aí de trança pra vocês número 8 você acha que existem cabelos naturalmente lindos? ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? nossa! que pergunta eu acredito que existem cabelos naturalmente lindos sim cuidado especial eu considero um cuidado que você precisa é colocar química no teu cabelo né? esse tipo de cuidado especial porque você finalizar o seu cabelo com uma fitagem você finalizar o seu cabelo com uma chapinha com um secador eu não acho que seja cuidado especial então cuidado especial pra mim é química e sim, existem cabelos naturalmente lindos e eu não tô falando de cabelo liso escorrido não, eu tô falando de cabelo crespo mesmo cabelo cacheado também o problema pra mim assim é que muitas meninas pretas elas alisaram o cabelo desde muito nova então pra recuperar esse cabelo ou a gente raspa a nossa cabeça e espera aí uns 5 anos pra ganhar comprimento no cabelo e assim ele ficar bonito ou a gente continua alisando passa por uma transição que vai ter que ter um cuidado todo especial entendeu? mas pra quem teve a sorte de não alisar o cabelo e ter aguentado aí toda a sociedade em cima da gente quando criança pra quem aí tem um cabelo crespo, natural sabe cuidar do seu cabelo sabe fazer uma fitagem conhece o seu cabelo sabe fazer uma finalização legal eu acho que é naturalmente lindo, gente com certeza os cabelos, nosso cabelo natural ele é lindo o problema é que a gente alisou muito cedo, né e agora precisa ou manter o alisado ou passar pelo que eu falei raspar e deixar crescer ou passar por uma transição 9. Gostaria de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-lo nas mãos de profissionais qualificados? sozinha, com certeza eu nunca passei pela mão de profissionais qualificados é assim realmente estivesse interessada em cuidar do meu cabelo e não só alisar o meu cabelo sabe, então sozinha com certeza e é o que eu o que eu mostro aqui eu cuidando sozinha do meu cabelo e ele está se desenvolvendo 10. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram esses cabelos? Conte ah, gente isso é que vocês sabem, né decepção sempre ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram esses cabelos? Conte vou contar pra vocês um episódio que foi assim o mais traumático que eu tive no meu cabelo quando eu fui no salão assim, normal naquela época, gente eu eu tinha feito, né uma transição capilar eu saí eu parei de passar progressiva de passar quimicalizante no meu cabelo e fui pra uma vibe de deixar meu cabelo natural meu cabelo cresceu cresceu eu fiz eu cheguei até a fazer um big shop naquela época eu fiquei com meu cabelo assim, quatro dedos bem curtinho só que meu cabelo estava bolando demais 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 daí eu fiz relaxamento no meu cabelo eu fui num salão que tem aqui perto de casa que eles deixavam, né o cabelo passava química pro cabelo ficar cacheado meu cabelo não ficou cacheado porque meu cabelo não cacheia de verdade, gente nem com a química desses salões tipo qual é o nome daquele salão que deixava o cabelo cacheado? aquele famoso que passava química não sei o que é dos cachos é... tu não sabe? gente, se vocês sabem do que eu tô falando comenta aqui embaixo é um... caraca beleza natural será que era esse? não, é um salão que era especializado em deixar o cabelo cacheado através de química né, de relaxamento esqueci o nome eu não fui em um salão nesse salão específico nesse mais famoso acho que era beleza natural que chamavam eu não fui nesse eu fui em um aqui do bairro que tinha a mesma proposta e várias pessoas cuidavam do cabelo nele e saia com o cabelo cacheado meu cabelo não cacheou aí eu passei né, fiquei fiquei um tempo eu acho que eu fiquei mais de um ano com meu cabelo assim black mas eu me sentia horrorosa foi o ano que eu mais me senti feia nem quando eu tava com meu cabelo tipo só ponta eu me senti tão feia quanto meu cabelo com black e curto meu problema gente é cabelo curto então eu decidi ir numa cabeleireira aqui perto de casa pra fazer a progressiva no meu cabelo pra voltar pro meu cabelo liso aí ela fez a progressiva a progressiva não pegou ela falou volta na semana que vem e eu já tava na minha cabeça semana que vem mas tá muito perto uma química da outra né mas ela é a cabeleireira e falou volta na semana que vem voltei na semana na próxima semana e ela fez daí eu tive um corte químico no meu cabelo foi o mais severo que eu já tive na minha vida e meu cabelo ficou tipo aqui na orelha sabe tinha umas pontas uma aqui outra aqui outra aqui outra aqui pontas gente pontas de cabelo e daí esse foi o episódio mais traumático assim que eu tive com o meu cabelo e daí eu fui numa outra cabeleireira agora que vem o trauma sobre corte de cabelo gente eu só estava com pontas de cabelo na minha cabeça aqui da orelha assim ó pra baixo só tinha pontas pontas bem desconexas sim só ponta de cabelo mas eu fui lá na cabeleireira outra cabeleireira e falei assim por favor dá uma aparadinha no meu cabelo e deixa no comprimento aqui né essa quantidade de dedos eu sei que está despontado eu quero deixa ele despontado vai continuar despontado eu só quero que dá uma aparadinha no meu cabelo e ela cortou meu cabelo que sabe tipo no meio da minha orelha sabe foi o ó pra mim o ó e foi aí que eu coloquei mega ré meu pai foi o anjo ele tipo trabalhou uma semana e o dinheiro que ele recebeu ele em vez dele botar comida dentro de casa fazer qualquer coisa ele comprou cabelo pra mim na época 600 reais gente era muito dinheiro e o cabelo foi 600 e poucos reais sabe meu pai recebeu e pá foi comigo no mesmo dia comprar cabelo daí eu pude sair de casa de novo porque eu fiquei dentro de casa praticamente eu saia raramente de casa porque o meu cabelo tava tipo aqui sabe parecia uma franja no cabelo inteiro enfim foi traumático 11 já descobriu algum truque técnica ou produto que deixe seu cabelo melhor e não costuma abrir mão não ainda não nada que eu possa dizer assim sem isso eu não fico além da chapinha né mas nada que sem isso eu não fico mais porque meu cabelo fica muito bom desse jeito não descobri nada ainda desse tipo 12 cabelo inspirador cite uma ou mais famosas que você se identifica em relação aos seus cabelos que eu me identifico não tem não tem nenhuma famosa assim que eu me identifico que tenha um cabelo parecido com o meu nenhuma assim mas tem quem eu me inspiro né cabelo inspirador tem uma youtuber aqui a Lady Rocha K o cabelo dela me inspira muito a genética é super diferente o cabelo dela cresce né ela tem crescimento de cabelo o que o meu eu não tenho né o meu crescimento não é um crescimento acelerado mas o cabelo dela me inspira porque ela passava a mesma química que eu que era a Guarindina então assim é a Lady Rocha K bom gente então foi esse o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado sintam-se à vontade pra responder aqui nos comentários eu gostaria muito de conhecer o cabelo de vocês também é até importante aqui pro canal que eu conheça o cabelo de vocês também né pra eu poder saber o que funciona melhor trazer aqui pro canal quais dicas se vocês gostaram deixa o like se inscreva no canal me siga lá no Instagram arroba Kevlin Silva lá eu posto coisas que não vêm aqui pro YouTube então é isso um beijo e tchau tchau